Olá empreendedores, Eduardo aqui falando, eu sou o contador e hoje eu venho relatar aqui um absurdo que estão fazendo com o MEI, um verdadeiro absurdo com os microempreendedores individuais e se você quer saber o que está acontecendo e que você também que é MEI pode cair nesse golpe, nessa cobrança indevida que estão fazendo contra os MEIs, se você quer saber mais, assista o vídeo aqui até o final que nós vamos te explicar para que você fique atento aí, para não cair nessa pegadinha aí que pode sair caro para você, ok? Mas antes da gente começar, pessoal, peço aqui que você dê aquele like aqui no nosso vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos aqui, sempre em primeira mão, ok? Pessoal, vamos lá, um verdadeiro absurdo que estão fazendo com o MEI, cobranças indevidas que estão fazendo com o MEI e eu vou te explicar agora o que está acontecendo e você tem que ficar muito atento a isso. Pessoal, muitos sites estão divulgando aí na internet, muitos sites estão divulgando aí no Google, tanto a abertura como a alteração com cobrança, tá? Então, a alteração de endereço de MEI está sendo cobrado e não tem taxa alguma. O governo não cobra taxa nenhuma, nem na abertura do MEI, nem na alteração do MEI. O MEI é um modelo de empresa tão simples, tão simplificado, que você não precisa ter nenhum conhecimento, você não precisa ser um contador, você não precisa ser um advogado, economista, um administrador, você não precisa ter nenhum conhecimento específico para que você consiga abrir a sua empresa. Então, por que você tem que pagar alguma taxa? Então, muitos sites aí estão cobrando taxas 140, 150, 199 para fazer tanto a abertura como também a taxa de alteração, que seja alteração de endereço, alteração de nome, de atividade, qualquer coisa que você alterar, quando você digita lá no Google, lá na internet, que você está querendo alterar MEI, você pode estar entrando aí em um site que não é o site oficial do MEI, tá? O site oficial do MEI é o portaldoempreendedor.gov.br. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link correto do portal do MEI, para que você, se você precisa fazer a sua alteração, se você precisa abrir a sua empresa MEI, que você mesmo entre lá e você consegue fazer sozinho aí a sua alteração, sem ter que pagar nenhuma taxa. Muitos sites aí são parecidos com o site do MEI e as pessoas acabam clicando ali, achando que estão entrando no site realmente do MEI, mas não é, e no final chega ali por e-mail um boleto de cobrança e você acaba, às vezes, pagando. Então, era isso que eu vim trazer aqui para vocês, esse alerta, esse cuidado que você que é MEI tem que ter ao entrar em qualquer site aí, pensando que está entrando no site oficial do MEI, tá? Vou deixar na descrição o site oficial para que você clique sempre no site correto, você mesmo pode estar abrindo a sua empresa MEI, você mesmo pode estar alterando a sua empresa MEI, e o Sebrae também pode estar te ajudando, pois o Sebrae tem aí a obrigação legal de fazer uma assessoria gratuita para todo o MEI. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do Sebrae, para que você possa estar também entrando em contato com o Sebrae, pois eles podem fornecer consultoria grátis para você, ok? Meus amigos, era isso, se você gostou do nosso vídeo, eu peço mais uma vez que você dê aquele like aqui no nosso vídeo, que você compartilhe esse conteúdo, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre em primeira mão todo o nosso vídeo aqui no nosso canal, ok? Grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!